O protetor de toda a caça. E o orixá caçador, Oxou-se, caçador de uma só flecha, que venceu o pássaro da noite, salvando a aldeia da destruição. O peito do pássaro se abriu e a flecha do caçador de Odé, de Oxou-se, entrou e foi a vitória. Uma só flecha, não precisou de duas. É assim que é, uma só flecha. Nessa primeira quinta-feira de abril, pedimos ao Xol-se, Orixá, Odé, Oló-dé também, que ache com o Sain, com o Luayê, Ogum, Asilaju, abridor de todos os caminhos, a cura para esse mal que chicoteia a humanidade, que assola, que apavora. E nós confiamos... Nós somos filhos do caçador, nós somos filhos de Odé. Quem fala é Cleo Martins e a Lorixá do Iliaché Siuaju. Esse oriqui foi composto por mim em 1989, em homenagem aos 50 anos de vida religiosa de Mãe Estela. Ok, ok.